Minas e Cicobi Credicopa apresentam Olá, boa noite. Boa noite. Prefeitura de Patos de Minas descumpre acordo com o Ministério Público e é multada em cerca de 3 milhões de reais. Ladrões furtam parte do alambrado do aeroporto municipal de Patos de Minas. Polêmica de mudanças em escolas na zona rural continua e o Ministério Público explica que remanejamento é legal. Tratamento de criança é interrompido por falta de transporte e mãe diz que ela pode ficar cega. A Associação Anjos da Vida sorteia carro para fortalecer trabalhos com pessoas portadoras de câncer. Mais empresas colaboram com o FIA e recebem certificados. Música e evangelização. Bandas se apresentam em louvor a Santa Luzia e agradam fiéis. O RT inicia pré-temporada com a apresentação de 23 jogadores e comissão técnica. Agora no NTV News. Fique conosco. A polêmica sobre a desativação de algumas escolas na zona rural por falta de alunos gerou muita insatisfação. O Ministério Público entende que a mudança é legal, mas sugere diálogo para amenizar os conflitos. Pais de crianças que estudam no distrito de Pindaíbas estão preocupados com a reestruturação que deverá ser realizada nas escolas rurais. De acordo com a lei de zoneamento, os estudantes do ensino fundamental deverão ser encaminhados para as escolas de Areado, um distrito vizinho. A distância e as dificuldades que serão geradas com a modificação preocupam os moradores. Para a gente foi um choque muito grande, ainda mais quando descobrimos que era por falta de alunos da comunidade vizinha. Porque a nossa comunidade, o número de alunos é suficiente para a escola. Em cada turma tem um número cabível dentro do limite da prefeitura, para que uma turma funcione. Então, para as mães da nossa comunidade foi um choque enorme. Porque se dentro da comunidade, nossos alunos, os pais já têm dificuldade em conduzir esses alunos com o olho já bastante próximo, quando sair para uma comunidade vizinha, mais distante, a preocupação aumenta, as dificuldades vão aumentar, os pais não vão ter mais sossego. Nós estamos unidos, decididos. É claro que se a decisão fosse contrária, se nossa escola tivesse menos alunos e o areado mais, íamos sentir muito. Mas teríamos que optar a acatar a decisão do nosso prefeito, né? E mandar nossas crianças, mesmo com o coração doente. Só que a situação não é bem essa. A nossa escola tem alunos. A escola de areado aqui não tem. É difícil para eles também, a gente sabe que é. Mas é essa decisão justa ser tomada. Os de lá virem para cá e não os daqui saírem. Diante disso, procuramos o promotor de justiça, Dr. Paulo Henrique Delicoli, para entender como funciona a lei de zoneamento e quando o Ministério Público pode intervir. Segundo ele, vários fatores são levados em conta. A legislação que regulamenta a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é o desdobramento do comando constitucional a respeito do acesso à educação, ela fala que o poder público deve oferecer o ensino gratuito a todos, aqueles que estão em idade escolar. E com relação ao zoneamento, o que prevê é o seguinte, que o poder público deve oferecer acesso a ensino, preferencialmente próximo da residência do aluno. Então, esse zoneamento é feito com o objetivo de facilitar a vida do aluno. No que diz respeito às questões envolvendo a zona rural, o que tem sendo colocado, e eu ainda não estou a par de todos os desdobramentos disso, mas o que vem sendo colocado publicamente é que existe uma inviabilidade econômica de continuar com determinadas salas de aulas em funcionamento por falta de alunos. Por exemplo, foi noticiado que uma determinada escola conta com apenas dois alunos matriculados. Então, como manter o funcionamento de uma sala de aula com apenas dois alunos matriculados? Existe uma inviabilidade econômica, é o dinheiro público que está sendo investido ali, então eu acredito que é possível fazer um estudo de remanejamento para uma escola mais próxima do que essa que, infelizmente, por essa circunstância técnica aí, acabe sendo um inviável funcionamento. Então, esse zoneamento, ele não tem restrição quanto ao perímetro urbano ou rural. É possível conciliar esses interesses, mas desde que também haja demanda, porque se não tiver demanda, como é que vai abrir uma escola para um aluno, por exemplo? Porque daí fica uma escola particular, praticamente. Então, é nesse aspecto aí que tem que ser analisado, seja a Secretaria Municipal de Educação, seja a comunidade da zona rural, qual seria a melhor alternativa para manter esses alunos em frequência escolar. Alguns pais chegaram a comentar que, com a modificação, não irão mandar seus filhos para a nova escola. Segundo o promotor, nesse caso, eles poderão ser procurados pelo Conselho Tutelar, pois o ato incorre em abandono intelectual. Essa obrigação, inclusive, caracteriza o crime de abandono intelectual. Até os 14 anos aí, é obrigação dos pais manter os filhos matriculados em escola. Eu acredito que isso aí, de repente, é uma manifestação impetuosa, sem pensar as consequências, porque nenhum pai consciente vai querer que o filho fique fora da escola, sabendo da importância da educação na transformação da vida, na transformação da realidade das pessoas. Eu acredito que nenhum pai queira que o filho fique ausente da escola. Infelizmente, as pessoas que moram na zona rural sofrem mais. Não é igual as pessoas que residem aqui na cidade, onde tem várias escolas, facilidades de acesso, inclusive. Então, por exemplo, o pessoal da zona rural, nessa época de chuva, sofre com o transporte escolar. Então, tem vários dissabores ali. Mas eu acredito que esses pais aí, com o diálogo, com o entendimento, vão encontrar aí o ponto de equilíbrio, a conscientização de que não dá para ficar fora da escola, porque o prejuízo é muito maior para a criança, para o adolescente. 32.434 escolas públicas brasileiras ainda não contam com qualquer tipo de conexão à internet, segundo o levantamento feito pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade. O número corresponde a 22% do total de escolas públicas. A maioria das escolas sem acesso à internet está na zona rural e apenas 13% estão conectadas à rede. Nas cidades, são mais de 9.000 sem conexão à internet. A lei prevê que as escolas recebam banda larga de pelo menos 2 megabytes por segundo, ou igual à melhor conexão ofertada na região, fato que, pelo jeito, está longe de ser cumprido. A CDL iniciou nesse fim de semana o sorteio da promoção Sonho de Natal. 10 sortudos ganharam vale-compras no valor de 250 reais. O primeiro sorteio da campanha Sonho de Natal da CDL aconteceu na noite deste sábado na Praça do Corito. Muitas pessoas compareceram para prestigiarem o sorteio. A criançada fez a festa com o trenzinho e com o Papai Noel. O cineasta Fernando Pinheiro se divertiu com a sobrinha Gabriela. É ótimo aqui, tem a casa do Papai Noel, as luzes estão enfeitando tudo, a criançada cantando, está muito linda, não está, Gabi? Está. Gabi, do que você gostou mais até agora? É da casa do Papai Noel. Você foi lá, deu um abraço? Sim. E agora, como é que está aqui a diversão? O quê? Estou cantando, dançando. Sim. O que você gostou mais até agora? O dancinho. O dancinho? Foi no Papai Noel? Fui. Está divertido aqui? Está. Toma um beijo, um Feliz Natal pessoal aí. Antes do sorteio, o projeto João e Maria realizou uma apresentação musical sobre o Natal. Oi, Jesus, Deus da Lua. Após a apresentação, o presidente da CDL deu início ao sorteio, que foi comandado pelo apresentador Odair Cardoso. Dez crianças sortearam os ganhadores da noite. Os contemplados, que receberam vale-compras no valor de R$ 250,00, foram Célio Márcio Silva, Eliana Souza Cardoso, Eliette Paula Santos, Jaqueline da Silva Santos, Kleber Moreira, Aline dos Reis Moraes, Itamar Rodrigues dos Reis, Silene de Fátima Medeiros, Ione Maria Braga e Rosária Francisca do Amaral. A gente faz questão de que deixe uma criança, a gente explora essa inocência da criança, para ela estar ali tirando o cupom, para que a gente mantenha a lisura e a credibilidade, inclusive, da CDL. E lembrando também que o vendedor também sempre ganha. Todo cupom que nós sorteamos aqui, os 10 cupons, cada vendedor desse ganhou R$ 100,00. Segundo o presidente da CDL, a campanha está sendo um sucesso. Ainda dá tempo de participar e concorrer a três carros zero quilômetro. Nós teremos muitos prêmios, ou seja, os prêmios principais ainda estão por vir. Basta comprar nas lojas credenciadas, a campanha são de Natal, exigir o seu cupom, depositar aqui na urna e torcer para que você ganhe. A Associação Anjos da Vida foi criada para prestar assistência às pessoas com câncer. E para fortalecer ainda mais a instituição, foi realizado o sorteio de um carro. A Associação Anjos da Vida finalizou na noite deste sábado, uma campanha para angariar fundos para a instituição. O grupo promoveu um bingo recheado de presentes e o sorteio de um carro zero quilômetro. A ação aconteceu no galpão do produtor rural. A arrecadação do bingo, eu acredito que vai dar de R$ 12 a R$ 20 mil. É um valor bacana. Nós vendemos mais de R$ 4.500 bilhete do carro, isso corresponde a R$ 90 mil. Está mais ou menos, a gente está fazendo esse balanço. Então, quer dizer, a gente vai ter uma renda de R$ 110 mil com todo o bingo, todo esse trabalho durante esse ano todo. Isso é tudo em prol da associação, onde a gente vai direcionar esse dinheiro, até mesmo em transporte, onde a gente já ganhamos uma van, a gente vai ter uma casa em Barretos. Então, o bingo é tudo em prol mesmo para a gente poder direcionar essas pessoas melhor, poder ter condições melhores de orientar essas pessoas. O sorteio do carro foi realizado em forma de cumbuca. Cinco, quatro, três, dois, um, dá na mão. Ó, ganha a dor aqui, ó. Maria Aparecida Gonçalves. Toda renda obtida será destinada aos trabalhos assistenciais que a instituição presta a pessoas portadoras de câncer. Sempre digo, né, que é amor. A Associação Anjos da Vida, ela veio em nome do amor, para estar ajudando as pessoas carentes, né, pessoas que, às vezes, não têm condições de pagar um exame. Às vezes, falta, assim, tão pouco para poder diagnosticar essa pessoa, né, ela fica aí três meses andando, sem saber o que fazer. Aí, quando chega até nós, até a nossa associação, nós temos a verba, a gente paga esse exame, orienta essa pessoa. Então, assim, é muito gratificante para nós. E depois do intervalo no NTV News, vamos mostrar que o projeto Cuidado com o Micro faz alerta à população. E você vai ver como foi a quarta edição do Comunicando Através da Vida. A Igreja Santa Luzia realizou, no final de semana, a quarta edição do Comunicando Através da Música. Bandas de várias regiões participaram do momento de evangelização. A quarta edição do Comunicando Através da Música contou com a participação de bandas de Patos de Minas e região. O evento, que já se tornou tradição dentro da festa em louvor à Santa Luzia, reuniu um grande número de fiéis na Praça da Igreja de São Benedito. O objetivo principal, o centro, é evangelizar através da arte, usando a música, o teatro, a dança. Aqui são várias apresentações, está acontecendo agora mais uma apresentação. Então, amanhã teremos mais cinco apresentações. É isso, o objetivo. E o tema desse ano é comunicar à família. O Ministério Adorarte de Patrocínio foi uma das atrações que fez parte do evento. A participação foi muito feliz, para a gente foi uma honra receber o convite, ser lembrado pelo pessoal da organização do evento. E a gente ficou muito feliz de poder evangelizar, colocando em ação e a serviço o nosso dom, que é ministrar através da música, através da canção, através do tocar. E a gente fica feliz de perceber que a gente consegue empolgar e envolver o jovem através desse nosso dom. O comunicando através da música já é sucesso. Segundo o paro com Antônio Carlos Paiva, o evento tem agradado e deverá ser novamente realizado, nos próximos anos, dentro da festa em louvor à Santa Luzia. Vão interagindo, vão se envolvendo. É um momento de interação, é um momento onde, com certeza, a gente pede também para evangelizar e para fazer com que eles possam interagir melhor com a comunidade. É, cada dia está aumentando as participações, os jovens querendo vir de outras regiões. A gente percebe que se crescer muito, vamos até ter que aumentar aí um dia, quem sabe, mais um dia. O exame que pode identificar o Zika vírus só é eficaz se feito nos cinco primeiros dias de sintomas. Como os sinais de Zika, Dengue e Chikungunya são parecidos, o teste é a única maneira de esclarecer qual virose o paciente contraiu. Especialistas alertam que grávidas devem procurar o atendimento médico ao perceberem os primeiros indícios. O Ministério da Saúde deve divulgar nos próximos dias o protocolo de atendimento para o Zika vírus. Você costuma alimentar micos ou saguis que estão cada vez mais presentes nas cidades? Pois é, mas esse hábito deve ser evitado. A alimentação incorreta desses animais pode provocar sérios problemas. Cuidado com o Mico é um projeto de alunos do curso de veterinária do Unipam e tem o objetivo de fazer um alerta à população. Nosso objetivo é formar para a população o que traz de mal as pessoas se alimentando esses animais. As pessoas acham que é um animal dócil, mas não é. Os riscos que tem ter o contato com esses animais direto, as doenças que eles transmitem, né, através de estar transmitindo pão, pipoca, através da saliva, pode trazer algumas doenças para a gente e a gente também trazer prejuízos para a fauna em si. O projeto faz parte da disciplina integradora do curso e buscou também alertar quanto à alimentação dos saguis que podem ser encontrados no Parque do Mocambo. O animal já tem o seu hábito alimentar próprio. Ele vive na natureza, então ele mesmo já consegue estar procurando os frutos, os seus dedos compridos serve para estar procurando inseto, lagartixa. E os incisivos deles, eles conseguem estar retirando as cartas dos alimentos. A gente pode alimentar, mas o ideal é quem quiser estar alimentando, é cortar frutas e deixar num pratinho em algum lugar e não entrar em contato. Os saguis são uma espécie de macaco que, embora sejam aparentemente amigáveis, podem atacar e transmitir doenças, por serem animais silvestres e por isso é preciso tomar cuidado. A gente pode citar hepatite, o sarampo, a raiva, herpes. Deve-se ter os cuidados, assim como a gente tem que ter o cuidado com ele também. A zoonose é transmissível do homem para o animal. Com a abertura do Parque do Mocambo à população e devido aos problemas que podem surgir em relação à alimentação incorreta e ao contato humano indevido com os micos, o projeto chega em uma boa hora. O trabalho desses alunos aqui, ele vem justamente para isso, para as pessoas saberem ter um contato correto com esses animais, já que é muito, é natural que as pessoas queiram se aproximar, porque são macaquinhos, são primatas que nem a gente. Só que essa aproximação tem um risco. Por nós sermos primatas e os macaquinhos também, tem muito patógeno que é igual, que passa deles para nós. E da mesma forma, muita gente vem aqui para se alimentar, dentre outras coisas. Então, compartilhar esse alimento com os animais pode ser bastante ruim para eles. Eles se acostumam com as pessoas, querem se aproximar. Isso faz com que eles abandonem os hábitos naturais e coloquem a população em risco de saúde pública. A seguir, vamos mostrar como ficou o município de Barra Longa depois da tragédia em Mariana. E mais empresas colaborantes do FIA recebem certificados. Mais empresas de Patos de Minas que colaboram com o FIA foram homenageadas nesta segunda-feira. Todo o recurso arrecadado é destinado ao financiamento de programas, projetos e ações para crianças e adolescentes. Só este ano, o fundo já recebeu mais de 800 mil reais. O Fundo da Infância e Juventude realizou na manhã desta segunda-feira uma entrega de certificados a empresas que contribuíram com parte de seus impostos de renda para o desenvolvimento de atividades em prol das crianças e adolescentes de Patos de Minas. A pequena cerimônia aconteceu na sala do FIA, localizada na Casa das Meninas. Outros empresários acabaram aderindo ao Programa de Empresas Solidárias de Responsabilidade Social que o objetivo é canalizar recursos do Imposto de Renda para o Fundo da Infância e Adolescência de Patos de Minas. E nós tivemos na data de hoje a entrega de mais sete certificados, certificando mais sete empresas, sete empresários, colaboradores que se dispuseram a fazer também parte dessa corrente do bem, aumentando a arrecadação do FIA. Neste ano foram arrecadados mais de 840 mil reais. Cerca de 80 empresas contribuíram para que esse valor fosse angariado. O valor chegou a um pouquinho mais de 841 mil reais, que para nós foi um valor surpreendente. Apesar de nós podermos chegar a 2 milhões de reais tranquilamente, dentro do que é arrecadado de Imposto de Renda e Patos de Minas, existe essa possibilidade. Mas ainda nós temos que fazer uma grande peregrinação, conscientizar esses contribuintes que ainda continuam mandando essa parte do Imposto de Renda, que no caso da pessoa jurídica é 1% e no caso da pessoa física 6%. Desde que haja, no caso da pessoa jurídica, lucro real, faz a declaração pelo lucro real, e no caso da pessoa física, a declaração completa do Imposto de Renda. O valor obtido é repassado para 14 instituições que desenvolvem diversos projetos com crianças e adolescentes em Patos de Minas. Hoje são 14 entidades. Só para ter uma ideia, com o aumento da arrecadação, foi possível acrescentar mais entidades que recebem recursos do FIA, a exemplo da Esperança Azul, que é um trabalho extraordinário desenvolvido com autistas. Hoje é a Esperança Azul, uma referência no Alto Paranaíba. Nós sabemos da seriedade, da importância, da grandeza do trabalho desenvolvido por essa entidade, que é de alta complexidade esse tipo de atendimento. Então nós ficamos felizes de ver que esse recurso, que iria para o governo federal, está aqui em Patos de Minas e fazendo a diferença na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes, melhorando a qualidade de vida delas e ao mesmo tempo impactando na redução da criminalidade, porque uma criança bem acolhida, uma criança bem protegida, está longe do ambiente de criminalidade. Pessoas ou empresas que quiserem se cadastrar ao fundo, basta entrar em contato com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente ou com as captadoras do FIA. Olha, fazer contato conosco, a promotoria da infância, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Márcia, captadora do FIA, também. Nós não podemos esperar apenas e tão somente do Poder Público Municipal. A sociedade também pode se organizar e vem se organizando em Patos de Minas através do terceiro setor para poder atender essa clientela cada vez crescente, cada vez mais necessitada desse tipo de assistência. As pessoas têm que conscientizar mais, porque as pessoas ainda não acreditam que pode dar certo. Então as pessoas têm que acreditar que está dando certo, porque em 2014 nós arrecadamos R$ 841 mil. E a nossa previsão agora para 2015 nós queremos R$ 1 milhão. O município de Barra Longa, a 21 quilômetros de Ponte Nova, foi um dos mais atingidos pela lama de rejeitos da barragem do Fundão, que chegou à cidade pelo rio Gualacho, afetando também o rio do Carmo. E mesmo a parte que não foi atingida está ameaçada. A mineradora tem levado parte da sujeira recolhida na cidade para uma área que fica próxima ao rio. Com a chuva, o risco de contaminação aumenta. Em Barra Longa, a 60 quilômetros do rompimento das barragens, a lama chegou no dia seguinte. Desceu pelo rio Gualacho e, por refluxo, também atingiu cerca de 20 quilômetros do ribeirão do Carmo, que também corta o município. Nas pequenas propriedades rurais, gado e lama ainda se misturam no pasto. Um perigo para os animais. Dá um tipo de uma peladeira nos animais. Então é um fungo que se desenvolve, porque vem aí muita bactéria, muito fungo, e o animal chega a pelar junto com o sol e dá uma peladeira. E nesses animais que nós tratamos, não tem pelo nenhum por cima. O clima na cidade, que tem 6 mil moradores, é de reconstrução. 200 trabalhadores contratados pela Samarco tentam recuperar as casas. Aqui foi uma lama brava que chegou e estragou muito mesmo a cidade. A lama que atingiu Barra Longa deixou 235 famílias sem casa. Cerca de 1.200 pessoas que agora estão morando em casa de parentes ou alugadas pela mineradora. E de acordo com o levantamento preliminar feito pela prefeitura da cidade, os prejuízos nas áreas urbana e rural já chegam a 110 milhões de reais. Um mês depois da tragédia, dona Marcina voltou à casa, onde morava com o marido e o filho. A família perdeu tudo, inclusive a criação de cerca de mil galinhas, de onde eles tiravam o sustento com a produção de ovos e o abate. A gente fica com saudade, né? A casa era boa? É, apesar de lá pra dentro é pequeno os cômodos, né? Mas tem a cozinha que eu ia terminar, coloca forrinho, ia fazer uma área, fiz até um empréstimo pra fazer, né? E acabou, que eu não sei onde a gente, que rumo a gente vai levar, né? Em vários pontos do Ribeirão foi colocada brita para conter o avanço da lama. Para desassorear os dois cursos d'água e limpar as margens, os rejeitos do minério estão sendo colocados nesta área, no Parque de Exposições, que também será reconstruído. Foi disponibilizada aquela área, por causa de emergência, para retirar essa lama, porque não tinha um local apropriado. Agora eles já estão em estudos, em análise, em outro espaço físico para poder colocar esse material. colhe-se o risco, sim, de vir uma chuva forte, com o peso já do material, sim, mas a densidade da água, né? Numa chuva colhe o risco, sim, de descer para o rio novamente. Aqui todos torcem para não chover. Os caminhões vão levar as toneladas de rejeitos para uma outra área que, posteriormente, será reflorestada. O rejeito da cidade, perito urbano, das casas, dos trancetores que se largou, o engenheiro fez, está para justamente 96 milhões. Agora vai sair os dados da zona rural. Este professor da UFOP, que é especialista em gerenciamento ambiental, destaca que o trabalho de remoção dos rejeitos tem que ser feito com todo o cuidado e dentro de um prazo determinado, para que não ocorram mais problemas. se teve supressão da vegetação de mata ciliar, vai ter que ser feito só a revegetação, o replantio, né, de espécies da mata ciliar. A limpeza também poderá ajudar a remover o mercúrio depositado no fundo do rio, proveniente de mais de dois séculos da extração do ouro. Eu espero um futuro melhor para o rio a partir de agora. A Anvisa proibiu a fabricação e venda de três marcas de palmito em conserva, Serra Azul, Conservas Manzan e Três Forquilhas Bren, que segundo notificação recebida pela agência, essas empresas estariam fazendo a extração ilegal de palmito de espécie proibida. A safra 2016-2017 de café arábica deve ter alta de até 20% em Minas Gerais. A estimativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária. A colheita pode chegar a 24 milhões de sacas de 60 quilos. Além da próxima temporada ser de bienalidade alta, as chuvas registradas nos últimos dias e a florada são os principais indicativos que sustentam esse levantamento. Já a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima que a colheita de café no Brasil totalize 42 milhões 150 mil sacas de 60 quilos na safra atual, o que representaria a quarta safra seguida de quebra para o país, que é o maior produtor e exportador da commodity no mundo. Tempo e temperatura. Oferecimento. Presentes de Natal só se furam a New Color. Três lojas em Patos de Minas. O tempo deve continuar estável nesta semana na região. Beijos detalhes. A terça-feira em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens. A previsão de pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima poderá atingir os 31 graus. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto. Previsão de chuva também para as cidades da região. Em Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíbe e São Gotardo as temperaturas chegam a 31 graus. Já em Presidente Olegário e em Lagamar o dia deve ser mais quente. As máximas poderão atingir 34 graus. A seguir vamos mostrar que o RT inicia pré-temporada com a apresentação de jogadores e comissão técnica. E tratamento de criança é interrompido por falta de transporte e mãe diz que ela pode ficar cega. A projeção de instituições financeiras para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo o IPCA este ano subiu pela 12ª semana seguida ao passar de 10,38% para 10,44%. Para 2016 a estimativa para o IPCA também subiu de 6,64% para 6,70%. As projeções estão no boletim Focus do Banco Central. A projeção para o dólar permanece em R$ 3,95 ao final deste ano e R$ 4,20 no final de 2016. Uma mãe cobra explicações da Secretaria Municipal de Saúde sobre a recusa de levar o filho dela para fazer tratamento em Belo Horizonte. A criança é cardíaca e tem sérios problemas da visão e pode ficar cega se o tratamento não for continuado. Brinquedos espalhados pelo chão A inocência de criança e alegria estampada no rosto No colo da mãe a brincadeira com nosso microfone e se repórter Falso Leonardo tem 7 anos e é portador de síndrome de Down Os problemas de saúde foram percebidos bem cedo O menino é cardíaco e já passou por 4 cirurgias Há um ano ele também foi diagnosticado com forte miopia na vista A serotocone pode fazer com que o menino perca a visão se não for tratada adequadamente Perdendo a visão aos poucos quanto mais ele costa as vistas vai dando tipo uma casca de tartaruga na córnea Aí com o tempo tem duas opções não sabe qual o caso dele porque ele tem que dar seguimento ao tratamento para saber qual vai ser se é colocar os anéis que retarda essa carapaça que fica na córnea ou a cirurgia que é o transplante das duas córneas Mas o drama familiar não para por aí Depois de muito trabalho Dona Marli conseguiu consulta com a especialista em Belo Horizonte Eu olhei na internet peguei o telefone e liguei eles me disseram é 160 mas com o convênio conveniação que a gente tem com o SUS você paga 80 você paga metade aí eu marquei e aí conhece a médica doutora Érica aí eu fui a Belo Horizonte aí eu liguei na secretaria eles me agendou para mim me levou eu fui no promotorias ligou lá e falou não ele tem a consulta vocês vão levar e na hora agendou eu fui Para fazer o tratamento do filho a mãe conta que procurou a promotoria de infância e o conselho tutelar para garantir a continuidade só depois de muita luta conseguiu por três vezes o transporte da secretaria municipal de saúde até a capital mineira Toda vez que eu vou a Belo Horizonte eu tenho problema eu tenho que ir no conselho tutelar eu tenho que ir no Tojax eu tenho que ir na promotoria porque não tem jeito toda vez para ir para Belo Horizonte eles não me levam por boa vontade tem que ficar brigando eu tenho que ir na promotoria o conceito tutelar está me ajudando muito até para a Uberlândia eu estou tendo que brigar com eles está bem difícil de acordo com a mãe a secretaria municipal de saúde não quer mais levar a criança e alega que o início do tratamento foi particular e por isso não pode ajudar com o transporte mas vem cá Marli o que eles estão alegando para não dessa vez agora não levar vocês a Belo Horizonte ele disse o Edmar disse que o responsável pelo TFD que é o Edmar que eu pagando a metade da consulta eles não vão levar mais porque significa que é consulta particular você não tem condições de levar e aí eu respondi para ele então vocês arrumam para a minha consulta que meu filho não vai virar o ano sem dar uma revisão como que eu vou fazer com esses medicamentos que ele está usando na vista ele precisa do retorno médico eu tenho um documento que ele precisa dar periodicamente há 3, 4 meses a revisão aí ele diz infelizmente não tem jeito a família não tem condições financeiras de bancar as idas à capital mineira o menino usa um colírio que fica em 300 reais por mês e dos 8 medicamentos para o coração a mãe precisa comprar 3 Marli faz um apelo à Secretaria Municipal de Saúde e à população o retorno de falso a Belo Horizonte ao hospital Hilton Rocha será no dia 16 de dezembro e ela não sabe o que fazer o filho pode perder a visão por completo se não continuar o tratamento já tinha que ter levado ele em junho ou julho eles até hoje não providenciou o retorno dele e diz que só depois do dia 11 de janeiro se conseguir a única coisa que eu quero é a consulta ele ganhou lá é a única consulta ele tem um dinheiro para pagar que ele ganhou é só o transporte só a ambulância que a ambulância vai todo dia para Belo Horizonte com 2, 3 pacientes por que não pode levar meu filho a assessoria de comunicação da prefeitura informou apenas que o caso do Fausto Leonardo já foi encaminhado aliás para a Secretaria Municipal de Saúde há menos de 2 meses do início do campeonato mineiro a URT apresenta parte do plantel e a comissão técnica o projeto da veterana é ambicioso conquistar bons resultados na competição e a vaga para a série D do brasileiro com faixas da topa e a mascote do time os 23 jogadores e a comissão técnica foram apresentados a um grupo de torcedores que compareceu ao estádio Zama Maciel a apresentação deu início à pré-temporada na União Recreativa dos Trabalhadores que se prepara para a disputa da primeira divisão do campeonato mineiro de 2016 é iniciar os trabalhos a partir de amanhã pela parte da manhã serão trabalhos físicos com o professor Guidini e a parte da tarde já a gente já vai introduzir a bola trabalhos físicos técnicos com bola no elenco apresentado na tarde desta segunda-feira estão os goleiros Foma Luiz Cetim e Juliano da base da URT os laterais esquerda do sub-20 Matheus Magalhães e direita Alex Muricy e Rodrigo Crasso os volantes são Pierre Ramos Possebon Felipe Nascimento Edson Magal e Ian Gomes da base da veterana os zagueiros apresentados foram Robinho William Tchurran e do sub-20 Luiz Ricardo os meias são Carlos Magno Ian Augusto e Hugo Vinícius os dois últimos do plantel do Trovão Azul e os atacantes contratados são Jonathan Baloteri Jackson da Paixão Pedrinho e Tavares um grupo que vem em busca de bons resultados no Mineiro para garantir também a presença na Série D do brasileiro A expectativa é a melhor possível a gente vai iniciar um trabalho forte e a expectativa do clube é a nossa principalmente conseguir a vaga na Série D para dar continuidade o ano todo as expectativas sempre são as melhores nunca joguei um campeonato em Mineiro a primeira vez espero fazer um campeonato bom e poder ajudar a equipe da URT é um projeto ambicioso é um clube que nos está dando condições de se preparar para nós chegarmos quando iniciar o campeonato a garotada da base está confiante na oportunidade e pretende fazer bonito para conquistar uma vaga na equipe principal é mostrar nosso futebol como a gente veio fazer nesse ano e espero a oportunidade de aparecer e abraçar ela a comissão técnica já havia sido anunciada mas foi novamente apresentada para os torcedores são o auxiliar geral Jonathan o preparador de goleiros Mazinho o preparador físico Guidini o técnico Edson Porto e o diretor de futebol Valtinho Marcelo é o mordomo e Manuelzinho é o massagista da equipe todos já encaram a pré-temporada como decisiva para que a estreia e cada jogo possa ser de vitórias para a equipe celeste aqui a ordem será de sempre entrar em campo como se o jogo fosse de vida ou morte tem 50 dias pela frente de trabalhos para ter uma boa equipe ter uma equipe equilibrada uma equipe forte para encarar essa primeira decisão porque a gente vai encarar todos os jogos como se ele fosse uma decisão como se fosse o último então não vai ser diferente então o primeiro foco é em cima desse adversário com toda a qualidade todo o potencial que tem mas trabalhar para que a gente consiga iniciar com o pé direito e traçar objetivos em cima de buscar uma vaga na série D de entrar entre os quatro nós vamos trabalhar em cima de metas em cima de objetivos jogo a jogo então o pensamento já é trabalhar em cima desse primeiro jogo dessa primeira decisão contra o Cruzeiro sete atletas que foram contratados não foram apresentados hoje aqui no clube seis devem chegar até quarta-feira e um no dia 26 com o plantel fechado o treinador que já conhece o trabalho de muitos da equipe quer unir o time em busca de resultados positivos alguns sim trabalharam comigo outros eu conheço de vê-los jogar alguns meninos da base também que a gente vai oportunizar eles para ver a real condição se eles tem potencial para fazerem parte do grupo eu gosto muito de valorizar por onde passa as categorias de base aqui não vai ser diferente então o grupo ele vai precisar até o final da semana a gente espera estar com quase todos à disposição tem um jogador que só vai chegar no dia 26 que é um zagueiro que precisou de um tempo maior porque estava jogando e a lei exige um certo tempo de descanso e de férias mas satisfeito com os que já estão aqui e agora iniciar os trabalhos ainda nesta edição do NTV News ladrões furtam parte da cerca do aeroporto municipal de Patos de Minas e prefeitura descumpre acordo com o ministério público e é multada em cerca de 3 milhões de reais o ministério da educação vai lançar um sistema de seleção unificada para preencher 150 mil vagas remanescentes do ensino superior público 100 mil delas só em universidades federais a partir de 2016 os repasses do MEC às universidades não serão mais em função do número de vagas mas sim do total de matrículas efetivadas e olha só onde pode chegar a ousadia dos ladrões nem as cercas do aeroporto municipal foram poupadas elas foram cortadas escondidas próximo ao local a polícia investiga o caso o alambrado do aeroporto municipal de Patos de Minas amanheceu faltando um pedaço a tela que cerca a pista de pousos e decolagens foi cortada os danos foram descobertos hoje pela manhã mas a suspeita é de que o crime tenha ocorrido de madrugada a polícia militar foi acionada pelos funcionários da prefeitura as telas cortadas foram localizadas escondidas no meio do mato não há informações de que outros objetos do aeroporto tenham sido levados pelos ladrões o cercamento do aeroporto municipal de Patos de Minas é recente o alambrado é uma exigência da agência nacional de aviação civil para a realização de voos comerciais no local a ocorrência foi encaminhada para a polícia civil que deverá investigar o caso diante do caos em que se tornou o gerenciamento e destinação de resíduos sólidos em Patos de Minas o ministério público decidiu executar os dois taques assinados pelo município em 2010 e o descumprimento do acordo vai custar caro a prefeitura quase 3 milhões de reais os dois termos de ajustamento de conduta entre o ministério público e a prefeitura de Patos de Minas foram assinados em 2010 na época o órgão constatou que a destinação de resíduos sólidos já causava transtornos ao meio ambiente bem a gente tinha um problema de gestão de resíduos sólidos em Patos de Minas havia o uso de uma voçoroca em uma fazenda da cidade e essa voçoroca estava sendo utilizada como depósito assistemático de lixo de variadas espécies que configuravam uma ilegalidade já que havia uma autorização para que a voçoroca recebesse somente resíduos de construção civil classe A então a legislação ela prevê que o município faça a gestão da destinação dos resíduos sólidos das diversas modalidades produzidas e havia essa irregularidade a gente então chamou a gestora da época e através do termo de compromisso de ajustamento de conduta em consenso estipulamos prazos para que a prefeitura se organizasse e se planejasse para fazer a gestão integrada dos resíduos sólidos Ao assinar os dois termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público a prefeitura de Patos de Minas se comprometeu a realizar uma série de medidas para o gerenciamento dos resíduos sólidos O TAC previa que a prefeitura ela faria um estudo sobre as diversas modalidades de resíduos produzidos na cidade nas suas mais variadas espécies e que criasse um instrumento de gestão previsto na lei de diretrizes nacionais de resíduos sólidos chamado Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos apresentando esse plano ao Ministério Público Em seguida a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos o município passaria a executar dotando de equipamentos públicos como aterros usinas de reciclagem educando a população para fazer a reutilização e a reciclagem de produtos fazer a compostagem de materiais biológicos e exigindo dos produtores sujeitos a chamada logística reversa que promovessem a logística reversa um dos frutos desse termo de compromisso de ajustamento de conduta foi a logística reversa dos produtos da área de saúde as clínicas privadas da área de saúde passaram a contratar empresas especializadas e fazerem a logística reversa dos seus materiais que são utilizados para aplicação de remédios coleta de exames enfim um dos resultados ocasionados a prefeitura encaminhou um projeto de lei para fazer a regulamentação dos resíduos de saúde contudo ela não adotou as outras providências que estavam previstas no TAC ela não elaborou plano não fez nenhuma outra providência mais de cinco anos se passaram os acordos não foram cumpridos e o que já era ruim ficou ainda pior além de não ter um plano para gerenciar os resíduos sólidos a prefeitura passou a manter lixões espalhados pela cidade diante do caos em que se tornou a questão o ministério público decidiu executar os dois termos de ajustamento de conduta o diagnóstico que a gente faz que o município vive um momento de colapso na gestão dos resíduos o cidadão ele não sabe afora o lixo doméstico para onde ele deve destinar os resíduos que produz então na coleta do lixo doméstico não se aceita por exemplo produtos eletrônicos e não se tem uma estratégia de logística reversa para esse produto uma destinação adequada para esse produto não se aceita por exemplo materiais que seriam compatíveis com resíduos de indústria e a gente não mantém aqui em Pato de Minas um aterro para resíduos industriais então faltam planejamento falta gestão o cidadão está desorientado você faz uma poda de árvore a empresa de coleta de lixo não pega esse material esse material acaba sendo lançado em caçambas e acaba sendo soterrado em vossorocas o que é proibido pela legislação ou seja não há sensibilidade da atual gestão em fazer a gestão integrada dos resíduos nas suas mais diversas modalidades como prevê a legislação e como prevê o TAC o comportamento da administração municipal pode custar caro a prefeitura de Patos de Minas as multas pelo descumprimento dos dois TAC somadas chegam a 2 milhões e 900 mil reais é inadmissível que um cidadão se encaminhe para sua residência e não sinta o conforto do seu lar porque tem como na vizinhança um depósito assistemático de lixos das mais variadas espécies então diante do colapso na gestão e do esgotamento das possibilidades de solução consensual do caso nós resolvemos ajuizar são quatro execuções baseadas em dois termos de compromisso de ajustamento de conduta duas execuções cobrando valores referentes à multa pelo atraso no cumprimento das obrigações e duas execuções cobrando o cumprimento das obrigações uma específica para resíduos de construção civil e outra voltada para cobrar valores e providências relacionadas aos demais tipos de resíduos sólidos produzidos na cidade nós fizemos o cálculo a uma incidência de multa diária juros coerção monetária e na data de ajustamento da ação a gente chegou somando as duas ações a um valor aproximado de 2 milhões e 900 mil reais que a gente pretende que seja revertido em favor do fundo municipal de meio ambiente para que seja aplicado em ações em defesa do meio ambiente na própria cidade Patos de Minas e por hoje é só amanhã eu volto às 11h30 no 30 minutos com mais informações uma boa noite para você boa noite até amanhã às 19h em nova edição do NTV News Governo de Minas e Cicobi Crede Copa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada Minas Gerais Governo de todos Cicobi Crede Copa mais que um banco a nossa cooperativa de Minas Gerais e Inscreva-se e Inscreva-se e Inscreva-se e Inscreva-se e Inscreva-se